Olá minhas inscritas preciosas, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E você que tá chegando aqui agora, já se inscreve pra ficar por dentro de tudo. Vou mostrar pra vocês a segunda parte do vídeo do Bazar Allan Kardec. E não perdi tempo, já fui logo garimpando aí, procurando, encontrei esse vestido aí preto e branco, um black or white aí. Olha que estampa mais legal. Um vestidinho pro verão. E essa peça aí também que eu achei incrível, que ela é uma blusa tamanhos grandes, nessa estampa animal print. E tem esse drapeado aí com esse detalhe na frente, né? Esse transpassado. E já fui encontrando essa raridade aí, um barredes tamanho M, de um tecido Oxford, todo forrado em centim por dentro. Olha só o recorte desse vestido social, que peça mais rara. Ele é um tom de chocolate, e tem até esse zíper invisível nas costas aí. Olha só, pra você que gosta de uma peça mais elegante. E já na sequência, encontrei esse que é mais moderninho, né? Que tá usando bastante ainda. Teve essa modinha aí desse vestido, com esse tecido aí, é um ribana. E tem essas rendas, ele é cheio de detalhes. Olha que lindo. Tem até esse tule na cintura, olha que bonito. Com essa renda sobreposta por cima, ele é bem bonitinho, né? É um vestido bem romântico, apesar de ser preto. E o preto e branco nunca sai de moda. Tem um zíper atrás, olha que decote mais lindo nas costas. E pra quem tava procurando peças pretas, então tinha bastante peças pretas lá. Olha só esse vestido cheio de taxas, né? Tem esse decote na frente. Olha só que lindo. É do mesmo tecido, só que com uma gramatura mais fina. Tem o zíper atrás também, pra facilitar. Esse também é o mesmo tecido, só que esse aí é de um modelo diferente, né? Com essas taxinhas em cima. Tem várias peças aí, vários vestidos. Encontrei bastante pecinhas de verão. Pra quem tava procurando pecinhas pretas, eu achei uma mais linda do que a outra. Esse vestido, olha só que bonito. Ele parece couro, né? Parece aquele couro sintético, mas não é. Ele é de tecido. Mas essa estampa dele acabou deixando ele com aparência de couro. Aí ele tem esse zíper aí pra facilitar pra vestir. Essa barra, que eu adoro esse tipo de barra. Vale super a pena. Imagina uma peça linda dessa por apenas R$2. Esse vestido, ele é incrível. Ele já tá um tempinho ali, porque ele é tamanho P. Então, geralmente, as peças P demoram mais pra sair. Ele é de um cóton laranja, com essa estampa bem bonita aí. Ele tem barbatanas, tem zíper. Ele é muito lindo. Eu até coloquei assim pra ver se servia em mim, mas não servia. Ele não fecha. Então, pra quem tem um corpinho aí 36, tamanho P ou PP, ele vai ficar ótimo. Esse verde também. Ele é todo de lese verde. Ele é da Clock House. É uma peça incrível. Também tava em perfeito estado. Pra você que gosta de uma peça aí de lese, olha só que lindo. Esse verde também tá bem atual. Então, são peças atuais aí também. Com elástico. Olha só, tem zíper. É bem estruturado também. Bem bonitinho também. Então, pra você que veste tamanhos pequenos aí, tem bastante pecinhas lá também. Esse vestido, ele é lindo também. Ele tem esse detalhe de cetim branco. Tá com um tom meio lilás aí, meio lavanda, né? Mas ele é branco. Todo frente única, forrado por dentro. Olha que peça incrível. Por apenas R$2,00. E o que falar dessa peça? Olha que graça. Essa jaqueta com manga curta aí. É tipo um casaqueto, né? Da Palute. Olha só que linda. E com essa blusa que tá por dentro, eu achei que super combinou, né? Você já sai com o look completo. Compre uma calça aí, ou um short. Já faz o seu lookinho aí. Olha só que linda. É uma peça incrível. Eu gostei bastante. Pra você fazer uma sobreposição aí, né? Usar como casaqueto no outono aí, quando não tá muito frio. E a gente encontra cropped no brechó? Sim, encontra. Olha esse que fofo. Ele tem essas listas aí. Tem bojo. A única coisa que faltou nele foi uma cordinha aí. Que a cordinha dele tá um pouquinho estragada. Uma cordinha, um cadarço, né? Pra você fechar esse decote aí na frente. Ele fica uma graça. Ele é muito lindo. Ele tava em perfeito estado também. Vale super a pena ir nesse bazar. Você vai se surpreender. E se você também quiser fazer suas doações, fiquem à vontade. E olha só. Quando eu encontro alguma peça da Marisa, eu sempre acho legal levar. Por quê? Essa é tamanho 46. É uma camisa de manga curta, né? Ele tem botões aí. Esse detalhe na gola. Então, porque algumas peças da Marisa são muito boas. Porque são de algodão. Que é o caso dessa blusa. Ela é de algodão. Nesse tom floral bem bonito, bem vivo, né? Essa peça é tamanhos grandes também. Só que eu não sei falar pra vocês que tecido que é esse. Mas é uma malha muito boa. Ela é uma malha grossa, pesada, sabe? Não é transparente. Então, pra quem procura regata tamanhos grandes aí. Essa tá incrível. Tem várias pecinhas aí com bordado. Tem muitas blusinhas mesmo. Tem as florais. Tem as pretas aí. Tem de renda. Várias modelagens. Várias padronagens. Tem as lãzinhas aí também. Algumas pecinhas precisam apenas de um carinho. Tá bom, pessoal? Olha cada blusa linda. Essa naquele tom de off-white. Tem peças incríveis mesmo. Até pro inverno eu encontrei. Olha só. Essa blusa aí de gola alta, né? De lã. Olha só que linda. De um tom vermelho. Bem bonito. Bem vivo. Vale super a pena. Encontrei esse colete também. Da Bárdes. Mais uma pecinha da Bárdes aí. Social. Pra quem gosta de um colete social de alfaiataria. Essa peça também tá muito boa. Essa peça parece uma camisola. Mas ela é aberta. Dá pra você usar até por cima de um shortinho aí. Uma regatinha. Pra você que não gosta de mostrar o corpo. Dá pra usar como uma terceira peça. Olha só quantas pecinhas pretas aí. Olha só. Essa blusa é uma graça também. Com esses tecidos aí costurados. Com esse detalhe. Tem muitas blusas incríveis mesmo. De cetim. Várias pecinhas de cetim. Não mostrei todas. Tá bom meninas? Porque tem muita coisa pra ver lá. Essa blusa também. Eu já tinha visto ela de uma outra vez. Ela é muito linda também. Não sei como ela não saiu ainda. Por apenas dois reais. Ela é muito linda. Olha só a variedade de cores e estampas. Essa regata também com o guipir. Ela tava perfeita. Sabe o que é perfeita? Não tem defeito nenhum. Só que ela é tamanho P. Tá bom? Perfeita. Bem branquinha. Limpinha. Não tinha nem mancha. Uma graça. Essa também com detalhe em zíper também. Nossa gente. Tem muitas blusinhas lá meninas. Pra quem for lá. E essa peça. Olha só que saia diferente né. Eu achei uma saia assim. Com uma pegada meio indiana. Não sei. Só que ela é fabricada no Brasil. Ela tem esses detalhes de botões na frente aí. O único defeito dela é porque o forro dela é curtinho. Então eu peguei ela pra mim. Só que eu vou ter que fazer um forrinho mais comprido. Coloquei aí pra vocês verem. Olha só os botões de madeira. Ela é muito linda. Então eu vou comprar uma... Sabe aquelas anágua que o pessoal usava antes? Que acho que ainda vende né. Então dá pra colocar uma anágua cor de pele por baixo. Aí não fica transparente. Olha só que linda. Ou então comprar um tecido e fazer o forro. Mais uma blusinha em perfeito estado também. Com guipir. Com estampa de costela de adão. Que eu amo essa folhagem aí. Costela de adão. Então meninas. O endereço vai estar aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Tá bom? Olha só o casaquinho aí de oncinha. Tem essa camisa branca também da Moça Bonita. Essa eu comprei pra mim. Por que? Eu não tenho mais camisa branca. Eu já tive muitas né. Mas já desapeguei. Então não tinha nenhuma camisa branca. Ela só tá amassada. Tá bom? Aí eu lavei. Ela tá bem branquinha. Bem limpinha. Não tem manchas. É uma peça maravilhosa. Por apenas dois reais. Olha só. Ela só tava amassada. E precisou de um bom carinho né. Um banho. E só. Ficou perfeita. Como se tivesse saído da loja. Tinha bastante blusas aí. Ó. Indianas. Batas. Tem bastante blusinhas de frio aí. Essas lãs. Aí você pode comprar um Papa Bolinhas. Eu tenho um Papa Bolinhas aqui. E eu usei numa peça. Saiu bastante as bolinhas. E ela ficou bem legal a blusa. Tá bom meninas? Então pra quem não conhece o Papa Bolinhas aí. Compra um que vocês não vão se arrepender. Aí tinha essa blusa da Hering aí. Olha só. Um tom preto. Com cinza. Mescla. Um tamanho bom também. Só precisava de um carinho. Muitas lãzinhas aí pro inverno. Aí eu encontrei esse bode. Esse bode eu gostei. Porque ele tava bem branquinho. Não tinha manchas. Aí eu lavei ele. Ficou mais branquinho ainda né. Ele é uma malha bem gostosa. É uma malha fria. Tá bom? Uma lycra bem fria. Mas ela serve como uma segunda pele. Pra vestir por baixo de um casaco aí. Com um bom jeans. E olha só que legal que eu encontrei. Uma lacoste. Olha só. E parece ser original. Ela é bem linda né. Branquinha aí. Só faltava um bom carinho. Um banho. E ela fica incrível também. Passa um Papa Bolinhas. Várias peças aí de linha né. De tecido. Aquele tecido tricô modal também. Tem bastante. Olha meninas. Essa que eu comprei. Essa eu paguei dois reais. Ela tava com bastante bolinhas. Aí eu peguei o Papa Bolinhas. E passei nela. Saiu bastante. Essas bolinhas que ela tem. Saiu bastante. E ela ficou linda. Ainda vou passar mais um pouco. O Papa Bolinhas né. Pra tirar um pouco mais. Mas ela ficou incrível. E essa blusa. Se vocês acreditarem no que eu tô falando. Ela é nova. Ela tava por dois reais. Essa blusa é nova. Nova. Sabe blusa que saiu da loja? Nova. E olha só meninas. O que eu encontrei. Um Zara Basic aí. Um blazer da Zara né. Um paletózinho aí. Feminino. Olha que lindo. Marrom. Olha esses botões. Olha a qualidade desse blazer. Todo forrado por dentro. Esse tecido de fora dele também é meio acetinado. Sabe? É muito lindo. Lindo mesmo. É perfeito. A única varia dele. A única varia que tem nele. É um pouquinho desbotado. Mas se você sabe tingir. Se esse blazer. Alguém que sabe tingir. Tingir ele de marrom. Ele fica novo. Mas esse tonzinho dele assim. Meio desbotado. É. Dá pra usar ainda. Não precisa tingir ele pra usar. Olha só por dentro. A qualidade dessa peça. Por apenas dois reais. Com ombreiras. Olha só que lindo. Lá também tem bastante linhas. É. Blusas de linha. Essa daí já dá pra você usar mais uma terceira peça. Assim né. Uma sobreposição. Ou pra tá indo na praia. Como uma saída de praia. É um verde bem bonito mesmo. Também. Vale super a pena. Essa jaqueta aí. Ela é bem bonita. Ela tem uma estampa animal print. Mas ela tava. É bem desbotada. Mas como eu falei né. Pra quem sabe daquele trato. E olha esse mini vestido aí. Também verde. No tom de. É. Verde oliva. Olha que lindo. Um papa bolinhas. E ele fica novo. Eu não peguei tudo né. Pra mim. Porque senão. Não tem onde colocar mais roupas. Mas essa daí. Eu comprei pra mim. Essa vermelha. Porque eu gostei do. Esse. Esse tricô dela. É um tricô bem pesado. É uma linha bem grossa. Então ele é bem quentinho. Essa eu comprei. Por apenas dois reais. Olha só que linda. O que vocês acharam? Foi uma boa compra que eu fiz? Várias peças aí. Animal print também. Essa blusa eu quase trouxe pra mim. Só que eu acho que eu não ia usar. Entendeu? Então eu acabei deixando lá. Então você que gostou. Vai lá buscar. Que ela tá lá te esperando. Ela é de. Viscose. Ela tem ombreiras. Olha essa. Essa estampa dela. Que delicada né. Ela é muito linda. Nossa. Essa blusa é linda. Ela é perfeita. E ela tava branquinha. Sem defeito nenhum. Tá lá te esperando. Quem gostou vai lá buscar. E eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau tchau meninas. Fiquem com Deus. E é sobre isso.